Hora de bronca da comunidade, é hora de colocar o povo pra falar aqui no Balanço Geral. Bronca vem de uma rua lá do Complexo Taisoca, em Nossa Senhora do Socorro. As pessoas reclamam dos transtornos causados. Atenção, meu amigo Flávio Vieira, dona Carmosita, dê um toque aí, Flávio, pra acordá-lo. Alô, Flávio Vieira, problema de esgoto lá no Complexo Taisoca. População cobra uma solução. Olha na tela, é bronca do povo aqui no Balanço Geral. O Balanço Geral está aqui na rua A27, no conjunto Marcos Freire 2. Aqui a reclamação dos moradores é em relação a essa rede de esgoto que está estourada, segundo as pessoas, desde setembro do ano passado. Vejam só a situação, a água de esgoto escorre aqui pela rua A27 e realmente um mau cheiro intenso, um forte mau cheiro. Estou aqui com o James, que mora bem em frente. Ô James, sou insuportável essa situação? Rapaz, se falar a verdade, não tem quem aguente aqui. Mosquito, mau cheiro, entendeu? A gente já ligou diversas vezes pra Dezo e nada de resolver. A gente fica persistindo o tempo todo, mas nada. Toda vez eles falam que vem resolver e nunca resolve nada. E até hoje está aí essa situação aí que vocês estão vendo aí. Quando vocês ligam para Dezo, qual a resposta? Eles dizem que vão resolver durante uma semana. Só fala isso. E não vem. Nunca vem. Realmente os moradores querem uma solução definitiva. Rapaz, desde o ano passado a gente está brigando. Eu sou enjoado. Já fui lá, já briguei, já disse que ia dar parte aqui no fórum. E ninguém vem aqui e diz assim, eu vou, daqui a cinco dias. Eu digo, vocês acham que nós somos palhaços? Vocês não aguentam. Eu tenho a minha sogra que morava aqui. Teve que sair daqui que não aguentava. O mau cheiro, tem dias que você não pode nem ficar dentro de casa. Aquele mau cheiro e as muriçocas. Meu Deus do céu, para tirar a gente, tirar a cama, botar no chão. Ok, muito obrigado pelas informações. Portanto, aqui, essa é a situação na rua A27, no conjunto Marcos Freire 2, aqui em Socorro. Segundo os moradores, essa rede de esgoto é estourada desde setembro do ano passado. Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Ok, Cláudio. Obrigado. Atenção, Flávio Vieira. Atenção, Dezo, é rua A27, no Marcos Freire 2. Problema de fossa estourada aí. A população paga a taxa de esgoto. E eu tenho certeza que com a eficiência do nosso querido Flávio Vieira, o problema será resolvido ainda hoje. Daqui a pouco ele manda um zap aqui para o nosso WhatsApp pessoal, 988-26-1212, informando que o problema está a caminho da solução. Olha.